Olá, tudo bem com você? A história das lutas das mulheres e do feminismo no mundo existe há centenas de anos. O primeiro documento escrito no Ocidente a mencionar a igualdade jurídica entre mulheres e homens foi a Declaração do Direito das Mulheres de outubro de 1771. Aí você pode perguntar, por que o Gilberto está falando sobre isso? Por que o Gilberto começou esse vídeo mencionando as mulheres e o feminismo? Porque hoje nós vamos receber uma das mais importantes escritoras feministas do Brasil e do mundo, Márcia Tiburi. É verdade. A partir das 18 horas, hoje, dia 26 de novembro de 2020, aqui na TV Resistência Contemporânea. Quem vai conversar com ela? Eu e a Nayara Mascarenhas. Nayara Mascarenhas é uma feminista que foi candidata à vice-prefeita, agora, nas eleições aqui municipais em Palmas. Eu e ela vamos bater um papo com Márcia Tiburi. Por isso, o vídeo. Venha participar, venha debater. Agora, convide suas amigas, convide seus amigos, homens e mulheres, hoje, às 18 horas, na TV Resistência Contemporânea, que vai receber, repito, Márcia Tiburi. Um grande abraço, muito obrigado a todos e todas e até mais tarde.